E aí, galerinha do YouTube, beleza? Aqui quem fala o que foda do 3 player com mais um vídeo no canal E dessa vez eu vou trazendo aqui um gostinho mais, né? Um gostinho mais, né? Um gostinho mais, é... É bom, né? Pra nós vamos jogar, vamos fazer um modo campeonato aqui Que é o FIFA World Cup Brasil 2014 E nós vamos, sabe com quem? Com o Brasil Brasil, né? É o Brasil Não O Brasil tá no começo Isso mesmo Esse vai ser a Copa do Mundo de 2018 Vai ser assim Duas partidas por vídeo É, é o que eu tô fazendo Eu vou rodar Turquia já É, gente Já vou contra a Turquia O jogo é assim bugado mesmo Nós já vamos aqui, né? Vamos deixar como tá Vamos lá Próximo jogo E vamos que vou Na pressa de amar E se eu vou que vou Na Lins Park em São Paulo Vamos jogar no estádio Nós vamos já pular Que nós somos vida louca Nós hoje vamos estrear contra a Turquia Muito boa tarde E a tarde promete ser mesmo muito boa Até o começo da noite Boa Um jogão de bola Prometem um dos grandes espetáculos Esse pra assistir com a eletricidade a mil Vamos lá Vamos tocando Danilo William Amiris Diego Tardelli Boa Gente, se vocês não perceberam Eu já tô gravando Depois de gravar aquele lá O Qual que é o nome? Aqui lá O do bem me pés Teitou Eu vou com tudo Eu vou que vou Arda Turan Aí que é o perigo Ih, Pigo Boa, Jefferson A Copa de 2018 Vai ser em qualquer parte do país Agora Pode ser até no Catalão Catalão É Atiu Tenta partir pro contra-ataque Boa bola Ó, pegou Brasil Brasil Ele foi caminhando E galerido 1x0 Para a seleção brasileira Aê, sim E esse, né, Cleber É o risco de fazer Como o Gaciba Falou das características A linha de impedimento É, você tem que ter Primeiro um entrosamento Muito grande Porque se um bobear Você deixa o jogador Cara a cara Com teu goleiro Agora eu voltei Beleza, 1x0 aqui pro Brasil, né Boa, Davi Luiz Elias, mano É do Corinthians É lixo Pode ter 120 anos De entrosamento Ah, mano Para A linha de impedimento Sempre vai ser arriscada Ah, mano Aquele jogo lá Com o Corinthians Foi a maior mentira Do jogo O Neymar Muda o panorama A necessidade Passa a ser De muito mais ataque Tira a torcida Daquele silêncio 1x0 Olha o Brasil Ah, mano Neymar Você é aonde, cara? Ai, ai Não vou pegar, não É, vai ser um jogo mesmo, gente Cada vídeo vai ser um jogo 1x0 Lá vai bola Pra dentro da área E ela vai pra fora Aleluia Jefferson Tocou pro Mirana ali, ó Mirana já foi correndo Tocou ali pro Elias 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 pro Munizah Boa jogada ali Ah, já calou o primeiro tempo, gente Vamos lá pro segundo tempo Vamos pro segundo tempo Vamos que vamos Substituir ninguém, né Vai ser, obviamente Passado, repassado Repetido E vai entrar na posta Exatamente, é Infelizmente É, ó Uma equipe de arbitragem Nesse caso Porque foi a assistente Que cometeu o erro E o gol Olha o Neymar Neymar, Neymar, Neymar Neymar Ele não fala mais uma vez Gol do Brasil E foi um puta mulaço, né Gol do Brasil Isso que importa, gente Ó Diego Diego Tardelli Na hora aí eu ia dar cobertura Mas o Neymar Deixou ali, ó Pronto, gol Gol do Brasil Brasil 2x0 O normal, né E você falou um negócio Caique É de impressionar O jogo está equilibrado Não atacou mais Não conseguiu mais ficar com a bola E não pode sentir tanto assim O gol É um time jovem Tem bastante jogadores Que faltam um pouco de experiência Mas faz parte do grupo O sinal Não pode se abater dessa maneira Grande lance Ah, não Cruzamento pra área Boa Olha o Boa Boa Ele contou a raiva Ele não precisa nem aparecer muito Mas na hora que aparece Costuma ser decisivo Nossa, maldoso Então tá, vamos lá O jogo não é esquentado Agora, Caio Agora, além de Faltas, erros De passe Tem a torcida inflamada Pra tentar ficar mais solto Neymar corta E Neymar Vai lá para Gol Aço Gol Que contra-ataque Que lindo Minha gente Ó Cortou ali Olha Isso foi mesmo Uma caneta Não Não Vou enrolar Por causa que é Não Não Quase Uma caneta Não foi Dessa vez E vamos lá 3 a 1 Vamos lá Danilo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aguarde o cruzamento dele Boa Então toca ali Não conseguiu Ó o Felipe Coutinho Felipe Coutinho ali Ó Ah não Felipe Coutinho Mano Você é tipo Vou tocar Vou tocar pra quem Toca logo pro adversário Então Boa ideia Muito mal E eu já vou Substituir Colocar o Hulk Aqui no lado Do William Não sei porque Ele tá fazendo aqui E se o Neymar Tiver cansado Não tá cansado Então O Felipe Luiz Que tá cansado Vai entrar Marcela Já vou fazer Uma substituição Tripla Aqui no Williams Park 3 a 1 Pro Brasil Copa do Mundo De 2018 E já começa Quente Diego Tadelli Ó Mandou Cobertura Quase Um golaço Olha Danilo Vai mandar Na cabeça Ali do Neymar Mano Olha só Elias Mano Neymar Pega no seu corpo Bate Olha Não foi impedido Pra mim Foda É Eu não vou fazer Vídeo zoeira Com isso daí Né É só Minecraft Zoeira Ou pro outro jogo Mas não Esse jogo Aqui Futebol É sério Pra mim Foda-se Não Não Aí Boa Participação Do Everton Ribeiro Aqui Olha ele Participando Olha ele Olha ele Olha ele Olha ele Uh Chutou 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 bem Calculado Ó Ramires Ó Pegou ali ó Uh Errou Errou O dificuldade Ele errou O atilheiro Da equipe Errou O atilheiro Errou Errou não Ah mano O que foi impedido Ah não Segue o lance Vai Segue o lance De tão ruim Que foi E acabou 3 3 a 1 No Brasil O melhor jogador Diego Tadelli 3 a 1 Quanto a Grécia Costa Rica 1 a 1 Bom Estamos em primeiro Grécia em segundo E além Alemanha No grupo B Tá em primeiro Espanha em segundo No grupo C A Bósia Tá em primeiro E a Bulgária Tá em segundo No grupo D A Rússia Tá em primeiro E o Canadá Em segundo O Monte Negro Tá em primeiro No grupo E né E o Sénega Tá em segundo No grupo F A Holanda Tá em primeiro E o México Em segundo Já no grupo G A Coreia Tá em primeiro E o Chile Em segundo Já no grupo H A Holanda Tá em primeiro E o Paraguai Em segundo Ih Não tem Argentina Tio Não tem Argentina Mesmo Aê Nosso 2018 Vai tá foda Próxima partida A Conta Grécia Então Até O próximo vídeo Gente Tchau 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 Tchau